12 horas e 24 minutos, olha, vou dar um cascudo hoje no Gesiel, tô logo avisando, volta numa câmera, depois volta em outra, meu amigo, que onda é essa? Tá com preguiça, Gesiel? Vai pra casa, meu amigo, vai pra casa. É polícia, olha a polícia, não, não é polícia agora, não. A gente vai agora com uma dica de quem, Gretor? É dela? Não, é dele, é do nosso amigo Valdir do Intermento. Que bom é estar aqui com você pra falar do hipermemo e trazer resultados. Veja o que vai dizer a dona Thelma. Dona Thelma mora em Macapá, ela toma a hipermemo. Dona Thelma, como que era a vida? O que a senhora sentia antes de tomar o hipermemo? Eu sentia muita fraqueza, tontura, ficava tonta assim, sei lá, ficava fraca. Tava me sentindo muito mal, muito magra, e eu não sabia o que eu tinha. Aí meu marido mandou que eu fosse no posto fazer exame, tava com diabetes, tava com a 110. Aí depois, com dois meses depois, eu fui retornar, fazer o exame de novo. E aí eu já tava normal, graças a Deus. E você aí, está sofrendo com os mesmos problemas? Compre agora o seu hipermeno. Ele está em promoção. Promoção do vizinho e do amigo. Dois frascos por R$ 100. Atenção, loja do hipermeno, aqui em Manaus, somente no centro. Na Floriano Peixoto 215, embaixo do antigo Hotel Amazonas. Ele não está vendo a porta a porta, não está vendo em farmácias. Mas você pode também comprar pelo telefone. É só ligar agora. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. Obrigado, Valdir, pela dica. E olha só, minha gente, na madrugada de hoje, o corpo de um homem que aparenta ter entre 20 a 25 anos foi encontrado morto com as mãos e os pés amarrados em um terreno baldio por São Geraldo, na zona centro-sul da capital. De acordo com informações de populares, a vítima foi levada ao local em um carro de cor cinza. Mandaram ele sair do carro e deram cinco disparos contra ele. O caso foi registrado na 22ª Companhia Interativa Comunitária e vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. A gente sabe que esses casos acontecem diariamente aqui na cidade. Olha só, tem mais. Seis homens foram presos e dois adolescentes apreendidos em uma ação de combate ao tráfico de drogas. Ontem à tarde, em Flores, na zona centro-sul de Manaus. Quem traz a informação pra gente e a reportagem é a Priscila Cama. Três quilos de drogas foram apreendidos. Eles estavam sendo refinados e embalados quando a polícia chegou ao local. A equipe da seccional fez a abordagem nele e ele foi logo informando que a droga era oriunda de uma outra casa que ficava na mesma rua. A equipe se deslocou pro local e lá encontrou as demais pessoas embalando o material entorpecente. O grupo era comandado por Diego Borges. Ele tem a perna amputada e já responde por tráfico em prisão domiciliar. Esse elemento que é conhecido como saci do tráfico, ele só tem uma das pernas. Nós já o prendemos aproximadamente seis meses atrás, também por tráfico de drogas nessa mesma casa. Inclusive ele está usando tornozeleira eletrônica, está em liberdade provisória e continua na prática do tráfico. Alessandro de Souza, Alisson Silva, Andrew Patrick Vieira, Diego Borges e Erismar Neves foram indiciados por tráfico e associação para o tráfico. Os dois adolescentes foram encaminhados para a delegacia especializada em atos infracionais. O bicho tem uma perna, né? Aí comete o crime na cidade com toda a galera, foi presa e tchau, adeus, bye bye. 12 horas e 29 minutos, meu nome é assunto, Mariana Rocha. Oi, Bruno Fonseca, estou aqui na melhor parte do programa Cia Brigadeiria na Copa do Programa agora e eu já estou ao vivo lá no Zumbi dos Palmares. Não diga, Alô. Cia Brigadeiria, difícil é comer só um. Alô? Cia Brigadeiria, difícil é comer só um. Aê! Vai passar o fim de semana comendo brigadeiro gostoso. Dá para roubar um? Dá para roubar um? Eu falo com quem, hein? Luana. Luana, você tem hoje até as 5 horas da tarde para vir buscar aí os seus brigadeiros da Cia Brigadeiria. Muito obrigada, Lucas, mais uma vez aí pela companhia com a gente, com o melhor brigadeiro de Manaus, hein? Obrigado a vocês, parabéns, Luana, por estar levando esse brigadeiro e participar do programa. Obrigado, Lucas, obrigado, Mariana. E olha só, a Mari te espera hoje, às 6h30 da noite, no Jornal em Tempo. E nesse momento a gente quer se despedir da nossa amiga Ingrid Formoso, que trabalhou durante um bom tempo. Nossa produtora top! Aprendeu, ensinou e agora segue o outro grande, a primeira carreira como jornalista. Muito obrigada. Outro do Jafim. Ingrid, tu sabe que você vai morar sempre no coração do Bruno Fonseca. Em nome do Ivan Nascimento, nosso diretor do programa da comunidade e toda a equipe, a gente te deseja muito boa sorte. Tchau, gente. Na segunda eu volto com a Márcia Lasmach, direto do estúdio. Tá certo. Eu termino comendo o Cia Brigadeiria e vou dar um para o Henrique, porque ele está na pressão. E vai pra ti, viu? Leva, leva. Até a próxima. Tchau, Henrique.